Nós vamos embora e você também vai embora. Mas existe uma luz que nunca se apagou e ela nunca vai se apagar. Essa luz não é uma força positiva. Não é nada disso. Essa luz é um sul e essa pessoa se chama Jesus Cristo. O poder de Deus que tinha o pecado aqui. Mas o que nos importa saber nessa noite é até quando nós vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo segundo nós mesmos e segundo as nossas vontades, segundo as nossas paixões e segundo aquilo que a gente acha. Porque a Bíblia ela é o nosso manual prático. A Bíblia ela é a nossa pulso. E tantas e tantas vezes nós colocamos a Bíblia do nosso jeito, da nossa forma e colocamos a nossa fé do nosso jeito, da nossa forma. Então hoje a gente vê muitas pessoas falando isso pode ou isso não pode, pode isso ou pode aquilo. E a gente tem vários Evangelhos e a gente tem várias formas de viver. Mas a Bíblia diz que seca-se a erva, puxa a flor e cai a flor. Mas a palavra de Deus ela subsiste eternamente. Nós temos uma palavra em meio a tantas vozes e vozes e vozes que...